Noite de paz Se canta o menino Jesus Brilhe a estrela da paz Brilhe a estrela da paz Noite de paz Noite de amor Ouve o fiel pastor Por os celestes que cantam a paz Que nesta noite sublime nos traz O nosso bom Redentor O nosso bom Redentor Noite de paz Noite de amor Oh que belo resplendor Baira no rosto do meio Jesus E no presépio do mundo a luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Noite de paz Noite de paz Noite de paz O que é 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 O que é isso?